Eu já sei quem sou E o que fiz Foi para bem de mim Sou o que não fui E serei o amanhã dois Onde é que vais? Espera por mim Eu vou ser melhor por ti Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero ficar por aqui Tu, dona de ti Deixas-me assim Sem saber o que fazer És o que mais quero Se fores eu espero A vida sem ti E não tem sabor Onde é que vais? Espera por mim Eu vou ser melhor por ti Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero ficar por aqui Eu não posso ficar sem ti É que eu não posso ficar sem ti É que eu não posso ficar sem ti Onde é que vais? Espera por mim Eu vou ser melhor por ti Sempre que sais Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero ficar por aqui Onde é que vais? Espera por mim Onde é que vais? Onde é que vais?